As garotas gostam dele, o cara é gente boa, o botão é o melhor, jogador de xadrez. As garotas gostam dele, o cara é gente boa, o botão é o melhor, jogador de xadrez. O rei, o rei é protegido por todos, Plutão mexe com maestria, a rainha, cavalos, torres, bispos e peões. O rei, o rei é protegido por todos, Plutão mexe com maestria. A rainha, cavalos, torres, bispos e peões. E peões, Plutão, 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 Plutão. As garotas gostam dele, o cara é gente boa, Plutão é o melhor, jogador de xadrez. As garotas gostam dele, o cara é gente boa, Plutão é o melhor, jogador de xadrez. O rei, é protegido por todos, Plutão mexe com maestria. A rainha, cavalos, torres, bispos e peões. O rei, é protegido por todos, Plutão mexe com maestria. A rainha, a rainha, cavalos, torres, bispos e peões. E peões, Plutão, Plutão, Plutão. Plutão, 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 Plutão. O rei, é protegido por todos, Plutão mexe com maestria. A rainha, a rainha, cavalos, torres, bispos e peões. E peões, Plutão, Plutão. Plutão, 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 Plutão. Plutão, 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 Plutão.